Representantes do governo da Etiópia estão aqui no Brasil para conhecer a nossa experiência na área de saneamento ambiental. A ideia é que as experiências brasileiras, principalmente as da região nordeste, possam ser adaptadas para a realidade do país africano. A intenção do governo da Etiópia é adaptar a experiência brasileira na área de água e saneamento básico à realidade do país africano. Além de Brasília, os representantes africanos também vão ao Ceará para conhecer de perto a experiência brasileira nessa área. A Etiópia, por conta das questões geográficas que o nordeste se assemelha à região geográfica da Etiópia, possa também ter percepção como o Brasil tem trazido soluções para essas regiões. Ainda segundo o secretário executivo do Ministério das Cidades, entre os programas desenvolvidos aqui e que podem ser adaptados para a Etiópia, está o Plano Nacional de Saneamento Básico, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. As políticas do Brasil na área do saneamento são muito bem constituídas. Então, as ações cinéticas entre governo federal, governo estadual e governo municipal têm trazido a melhoria do IDH nas regiões do Brasil.